Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Hoje quero trazer para vocês uma dica. Eu acredito que eu nunca vi essa dica no YouTube. A dica hoje é referente a gravação de Bios, gravação de EPROM. É uma dica simples, rápida, mas talvez que possa resolver algum problema de vocês. Vamos lá, o que acontece? Se você, assim como eu, vai regravar uma Bios e você não tem certeza se por um acaso o problema é Bios e você quer ter certeza que o problema é realmente Bios, como que você vai fazer? Se você tiver, claro, uma Bios que você já usou ou uma Bios, um arquivo de Bios que você tenha certeza que esteja funcionando, vamos supor assim, tem um arquivo aqui que eu tenha certeza absoluta que funciona. E agora eu estou tirando a Bios, essa Bios de uma placa-mãe e eu quero saber se essa Bios estava boa ou não. Tá, Rodrigo, mas aí é só regravar. Tá, realmente, você pode regravar. De toda forma, se você já tirou, você já vai regravar mesmo. Mas, para você, antes de você soldar na placa, você saber se realmente a Bios estava corrompida, ela não estava de acordo, tem como saber. Vamos lá? Então, colocamos a Bios aqui, né, na gravadora de EEPROM e aí a gente vai para a tela. Eu vou abrir aqui o programa. Esse programa aqui sempre dá esse erro, não sei porquê. Bom, tá lá, ó. Vou clicar ali em detectar. Detectou a Bios de 4 MB e tudo mais. Aqui, você não precisa de fazer leitura, fazer nada, tá? Porque eu já tenho a Bios que eu vou colocar nele. Eu vou clicar no botão abrir. Eu já vou direto na Bios que eu quero. No arquivo de Bios, né? Olha só. A Bios que eu quero é essa de 4 MB aqui, ó. Essa Bios, tá? Essa Bios, eu tenho a certeza que ela é boa. Eu vou clicar duas vezes. Notem que eu não apaguei o arquivo original que está na Bios. Não fiz nada, tá? Eu simplesmente coloquei o arquivo meu que eu vou gravar aqui, tá bom? Na tela, né? E agora, notem que tem um botão lá em cima que chama verificar. Tá certo? Vamos clicar no botão verificar. E olha só a mensagem que me deu. Tá falando que não está de acordo. Então, ou seja, o que está gravado nessa Bios não está de acordo com o arquivo que eu vou gravar. Significa o seguinte. O que está gravado na Bios atualmente, realmente está corrompido. Porque essa Bios que eu tenho aqui, que eu vou gravar agora, é uma Bios que eu já usei ela e eu sei que ela está funcionando. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, pode deixar seu dislike. Se tiver dúvida, deixe aí nos comentários. Eu sempre estou respondendo. O que eu não souber, outras pessoas que vão saber, vão responder também. Tá bom? E fiquem aí no canal, marque o sininho, inscreva-se no canal. Não esqueçam de se inscrever no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri